Além de um monte de informação vazia, que supostamente teria um cupom meu dentro do site. Canal Ogomes, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like. Um salve pra galera do Ogomes. É, você ouviu eles, deixa o like e ative o sininho aí no canal, é nóis. E aí seu mito, no vídeo de hoje o Casimiro reaziu ao vídeo do Felipe Neto falando sobre a Brazir. Então olha aí. Eu pensei muito se era necessário vir aqui fazer esse vídeo. Eu imaginei, com a minha ignorância, que as pessoas veriam o claro interesse por trás dessa polêmica toda envolvendo a Blaze. E qual é a real intenção de quem tá fazendo isso? Primeiro, que a Blaze é fraude. Que ela roubaria dinheiro dos pobres, que é um grande golpe orquestrado por uma empresa oculta. Segundo, quem é o dono da Blaze? A resposta dessa pergunta pode solucionar a crise do mundo. Terceiro, eu ganho dinheiro com as perdas das pessoas no site da Blaze. E quarto, eu divulgo a Blaze como se fosse renda extra pras pessoas. Sim, eu vou responder nesse vídeo quem é o dono da Blaze. O Felipe Neto vai fazer um vídeo aqui que é uma resposta pro público dele. Mas a galera que vai ver o vídeo dele não gosta dele, né? Vai ver só pra ver o que ele falou. Outra coisa, Blaze seria uma fraude, um golpe gigantesco pra roubar dinheiro de pobre. Eu gostaria muito que alguém me apresentasse provas disso. E se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude e rouba dinheiro das pessoas, eu vou ser o primeiro a cancelar o contrato. porque há prerrogativa legal no meu contrato pra cancelamento, caso alguma coisa desse sentido seja descoberto. E virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe. Mas hoje, dia 9 de junho de 2023, enquanto eu gravo esse vídeo, na... Hoje é dia 15. Tá orquestrando já o vídeo há mó tempão, mané. E aí, ô minha produção, quando é que a gente vai ter uma produção dessa aí? Gravar os vídeos com antecedência, fazer as coisas bem pensadas. Nada relacionado a ser golpe ou fraude foi comprovado contra a Blaze. O meu objetivo aqui é defender a mim mesmo, não a empresa. Tudo que eu vou falar aqui serve pra Blaze, serve pra esportes da sorte, serve pra PixBet, serve pra SportingBet, serve pra tudo. Isso não é um vídeo publicitário. Quais foram os argumentos pra dizer que a Blaze seria uma fraude? Primeiro, grandissíssimo argumento. Ela não responde as pessoas no reclame aqui. Olha, sinceramente, quando eu vi que essa era a base de sustentação argumentativa pra provar que alguma coisa é fraude, eu juro por Deus que eu quase saí gritando pela internet vamos todo mundo processar e prender os donos da Uber, da Caixa Econômica Federal, da Claro, da Vivo. Galera, nenhuma empresa tem qualquer obrigação de responder a um site chamado Reclame Aqui. Ela pode fazer isso de boa fé, mas não fazer não significa absolutamente nada. É, se for uma estratégia, isso é uma... Tipo assim, não responder é muito ruim, né? Tu passa uma impressão que tu tá cagando mesmo, né? Ou que não existe. Tipo assim, eu particularmente utilizo a ferramenta Reclame Aqui pra... Utilizava, né? Agora eu não utilizo tanto assim não, mas eu utilizava pra ver se um bagulho era confiável, antigamente, tá ligado? Tipo, ver se tem muita reclamação. Isso, e falei pra eles. Não concordo, mas inúmeras outras empresas fazem exatamente a mesma coisa. A Uber tem dezenas de milhares de reclamações no Reclame Aqui com zero respostas. A Vivo, dezena de milhares. Claro, dezena de milhares. Não é uma obrigação das empresas. E não é um indicativo de que alguém tá cometendo fraude por não responder as pessoas por lá. A Blaze tem o seu próprio sistema de suporte, como outras empresas de apó... E esse sistema de suporte emprega pessoas e atende as pessoas. Eu, sinceramente, nunca utilizei o sistema da Blaze. Não tô aqui pra dizer que é maravilhoso porque eu não conheço. Usei. Mas ele existe e as pessoas são respondidas. Então, primeiro argumento riscado. Reclame Aqui não significa nada. Se a Blaze é fraude por causa do reclame Aqui, olha, a gente vai ter que prender muito dono de empresa por aí. Segundo argumento pra dizer que seria uma fraude é que a empresa está em Curaçal. Paraíso fiscal no Caribe. E que significa que tem empresa de fachada e tem laranja e não sei o que. Ah, boa ideia! Deixa eu explicar uma coisa. Praticamente todas as empresas que trabalham com aposta ficam em paraísos fiscais. Onde fica a PixBet, Curaçal. Onde fica a sede das Portes da Sorte. Se fosse, praticamente todos os sites de cassino em aposta seriam fraudes, golpes. Isso não é verdade. Eu me coloco também aqui. Os influenciadores. E falando de Casimiro, tá? Não tô falando do Felipe Neto nem de mais ninguém. Cada vez mais a gente tem que ter responsabilidade da forma que a gente fala pra galera. Tipo assim, eu sei que é muito robótica a forma que a gente fala. E tipo, galera, pô, aposta é entretenimento. Quando eu venho aqui falar de aposta, eu só faço... É... Que é... Eu acho que é diferente de... Mas são linhas semelhantes. Tem diferenças na minha concepção, mas são semelhantes. Por mais que a gente fale, tipo assim, galera... Aposta com responsabilidade. Eu até falo de sacanagem. Tipo assim, tu não é aquele influenciador lá do Instagram. Aposta 100 mil pra voltar 300. A gente fala assim, tá ligado? Só que a gente tem que também falar isso, tá ligado? Ler os termos. Tipo, por mais que seja óbvio... Pra muita gente... Porra, pra uma caralhada de gente não é. E tipo assim... Se a cada 100 pessoas que fizeram o depósito lá... Duas lerem o bagulho... Já tá valendo, tá ligado? Não é pra você, tipo... Se eximir do problema. Ah, não. Mas eu falei pra esse cara. Tá ligado? Eu falei. Agora o problema é dele. Mas é pra, de fato... O cara não cair de bobeira. Pessoas, principalmente, que estão tentando resgatar... Olha lá, ó. Veja quanto ainda falta apostar pra transformar o bônus em dinheiro real. É, o cara... Por exemplo, o cara mandou aqui, né? Fiz uma aposta no dia 5 de fevereiro, às 11 da manhã, no jogo Bloodsuckers Megaways. Onde comprei o bônus de 60 reais e ganhei 1.358, totalizando o meu saldo em conta de 1.759. Após o ganho, resolvi sacar o valor de 1.600 via Pix. Após o prazo de 24 horas, eu recebi a informação que o Pix foi cancelado. Tipo assim, é porque na cabeça desse cara, ele depois citou 60. Eu sou burro, eu não vou fazer a matemática aqui. Mas ele ganhou um bônus alto aqui, aparentemente, né? Tipo, ou ele deve ter ganhado o dobro de bônus. Eu não sei se ele queria deixar o dinheiro lá pra jogar. Mas tipo assim, ele depositou 60, ganhou mais 60. Tá ligado? Ele quer sacar o dinheiro e deixar lá 400, 300. Ele não vai poder fazer isso. Sabe qual é? Tipo, o jogo não vai permitir que ele faça isso. No meu caso, no meu caso, era 200 vezes o bônus. No meu caso. Não foi com a Blaze. Tá ligado? Quando aconteceu comigo, era 200 vezes. Se for 200 vezes, aí tu tá 200 vezes 60 de reais. É isso. Tá ligado? Legal, você deu sorte de ganhar 1.350. Maneiro. Agora, tu vai ter que ganhar 10 vezes isso. Tá ligado? Tá sacado. Tu vai ter que dar sorte muitas vezes. É porque a grande parada dos caras, e aí não é a Blaze, né? E também tem na casa de... Se você bota 60 reais e vai pra 120, e aí você aposta 10, não tem como você diferenciar o que é o bônus e o que é o teu dinheiro. Tá ligado? Vai estar tudo na mesma carteira. Entendeu? Tipo, eu não sei se tem algum site que você consegue só apostar o bônus ou só o seu dinheiro. Eu me lembro que teve uma época que algum site tinha... Tá ligado? Só que, tipo, eu acho que era, tipo, exclusividade de um site ou de um ou outro. Agora, tipo, agora é junto, mano. O bagulho é junto. E aí, pode falar, não, mas eu ganhei esse dinheiro com o meu dinheiro. Não, você ganhou com o dinheiro do bônus. Tipo assim, é o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro. Tá junto, o dinheiro tá junto. Quando perder, poder continuar com o seu dinheiro. Essa é a maioria esmagadora das reclamações. Pessoas tentando sacar o bônus. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, pelo amor de Deus. Primeiro lugar, é mentira. Aqui a gente começa a nossa teia de mentiras. Que a Blaze tem um robô instalado nos jogos pra tirar teu dinheiro é mentira. E isso é muito fácil de ser constatado. Nenhum casino precisa disso. Galera, casino é feito pra dar lucro. Casino. Eu vi ao vivo. Eu vi ao vivo lá em Las Vegas. Casino é feito pra você perder... O bagulho faz mal. O bagulho faz mal. O seu dinheiro. Você tá falando sério? O que cria adrenalina no casino é que ele não precisa que todo... Eu já falei. Eu vou voltar lá. Eu vou buscar o que é meu. Eu não vou permitir, não. Todo mundo perca. Ele só precisa que a maioria perca. Então, você fica atraído pela possibilidade de fazer parte daquela minoria que vai ganhar. Pra cada pessoa que jogar 100 reais, ela vai recuperar 97 reais em... Nem f... Nem f... Ô, PN9. A gente na roleta. Como é que foi o nosso RTP na roleta lá em Las Vegas? Zero. Mano, zero. Vai tomar no cu. Duvido que é 97. Ao apostar no vermelho, você tem 48,7% de chance de vencer e 51,3% de chance de perder. Por quê? Porque tem a terceira cor, que é o número zero na roleta. Isso significa que a curto prazo, tudo pode acontecer. Um único jogador jogando na roleta pode transformar 100 dólares em 10 mil dólares. Mas, quando você avalia 50 mil jogadores jogando num cassino, a matemática entra e é perfeita. Invariavelmente, mais pessoas vão perder do que ganhar. E aquelas que ganham não representam perda pro cassino. A gente perdeu pros outros ganharem. Foi isso que aconteceu, pai. Esse cara aqui comemorava. A gente ficou de xereca lá. Perdemos. Olha, essa é a pergunta de um trilhão de dólares. Será que há uma teia de conspiração para proteger o dono da Blaze? Será que sou eu? Será que é o Cossiello? Será que é o John Vlogs? Será que é quem? Foi criado um sensacionalismo barato pra te manipular e te fazer pensar que aquilo lá é um esquema, uma fraude, um golpe absurdo. É mentira. De novo, é mentira. Sim, o cara que gravou o vídeo é um mentiroso. 10 segundos é o tempo que você precisa pra chegar no dono da Blaze. 10 segundos. Eu estou pasmo com a quantidade de gente que apenas acreditou naquele vídeo de que não dá pra achar o dono da Blaze. E não se deu ao trabalho de ir no Google. Coloca no Google. Eu admito que eu não botei no Google também não. Mas tava na correria da live. Não me irrita, hein. Não me irrita. Fundador da Blaze. Agora, talvez os resultados estejam lotados de contaminação por conta dessa polêmica. Mas até alguns dias atrás, você ia chegar numa matéria, tá no Globo Esporte, tá no OneFootball, tá em tudo que é site. Onde o dono da Blaze deu uma entrevista. Gente, é isso mesmo que você tá ouvindo. O cara que fez o vídeo mentiu que é impossível descobrir o dono da Blaze. Abra um site que mostra a notícia de que o Santos, time de futebol, fechou a parceria com a Blaze pra estampar a camisa do Santos. Você vai encontrar o cofundador da Blaze dando uma entrevista. Nick VanGorsel. Ia cair o dedo verificar se aquele cara era um mentiroso, gente? Ia doer muito antes de vocês saírem por aí destilando ódio? Vocês... Caralho, e mais uma vez o Santos Futebol Clube, salvo dia. Pensarem assim, será que esse cara é um mentiroso? Por favor, façam mais isso. Façam isso comigo. Aí é foda, né? Falou o nome do cara à toa. Presumam que tudo que eu tô falando aqui é mentira. E chequem o que eu tô falando. Parem de acreditar em alguém que usa edição profissional com After Effects bonitinho, que nem eu tô fazendo nesse vídeo, pra mostrar resultado de busca no Google e vocês pensarem que o cara é do FBI. Vamos ser menos manipulável, gente. O nome desse cofundador é Nick VanGorsel, tá... Em tudo que é site, quando você pesquisa parceria com o Santos. E as pessoas na internet... Agora, ele é cofundador, né? As pouquíssimas que de fato foram checar as informações desse mentiroso, descobriram rapidamente um site que tinha o nome dos três fundadores da Blaze. Tá aqui o print pra vocês. O Nick VanGorsel, o Nicholas Kasberg e o Carlo Stivala. Por sinal, o Nick VanGorsel, que é o meu contato dentro da Blaze. É com quem eu faço reunião quando preciso falar diretamente com a Blaze. O que raramente acontece. Eu tenho uma agência que faz a intermediação desse contato. Essa agência é brasileira e é com quem eu lido e trato todas as questões referentes à Blaze. Segundo ponto, riscado. A polêmica era uma mentira e os donos são facilmente encontráveis. A terceira coisa dita no vídeo é que eu ganho dinheiro toda vez que alguém perde dinheiro na Blaze. Que eu seria um afiliado com um cupom. E quando alguém se registra com... O meu cupom, toda vez que essa pessoa perde dinheiro, eu ganho um percentual disso. É mentira. Olhem quantas mentiras foram ditas naquele vídeo. Eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Mas todos os influenciadores com quem eu conversei nesses últimos dias garantiram que não tem absolutamente nenhum contrato de revshare. Que é o que a gente chama, né? Significa que você ganha com percentual de lucro do site. Eu jamais assinaria um contrato onde eu ganho dinheiro baseado... Eu falei isso no primeiro vídeo. Eu nem sabia que existia um contrato... Caralho, não é possível que exista... Eu volto a repetir. Eu sei que eu sou burro, tá? Mas eu não posso imaginar que existe um contrato que o cara vai falar... Se você botar o cara pra dentro e ele perder, tu ganha dinheiro. Moleque, isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Isso é muito doido. ...na perda de outras pessoas. Você até pode dizer o seguinte... Mas Felipe, um c... Só ganha dinheiro com perda das pessoas. Logo, você tá ganhando dinheiro indiretamente com isso. Qualquer coisa onde a pessoa gaste dinheiro e tenha um retorno baseado em entretenimento... É basicamente a mesma premia. É, isso aí... Isso aí, beleza. Aí é uma questão moral, né? Aí é uma questão de moralidade, né? Mas a acusação era maior que isso, né? Pô, é você ter ali contratualmente uma porcentagem de perda da pessoa. Missa, quando você entra num cassino, o seu objetivo tem que ser diversão. Mesmo que essa diversão venha através de adrenalina, ficar revoltado. Não acredito que eu perdi, mas ficar feliz quando ganha. É essa a excitação, é essa a sensação que as pessoas buscam... Ator? Isso aí é? É Rede Globo? Quando os influenciadores divulgam o seu cupom ou o seu link personalizado pra você criar a sua conta na Blaze... A única coisa que isso faz é monitorar o resultado que você tá dando pro site. Por quê? Porque a Blaze precisa saber se você tá dando retorno pra eles. É dessa forma que eles vão poder mensurar um... Isso é padrão de qualquer anúncio, né? Tipo, quando eu faço o iFood aqui, tem o link pra traquear lá quantas pessoas eu coloquei pra dentro, né? Pra eles terem a informação, tipo assim, será que esse filhado vale o dinheiro que ele tá pedindo ou não? Porque se o resultado for um lixo, né? O cara vai falar, pô, Casimiro, maneiro. Eu tenho o cupom aí de desconto. Ninguém... Ninguém... Comprou pôr nenhuma. Agora, o dia de mais acesso da história do iFood foi no jogo do Brasil lá no YouTube. Fala pra eles, ô Pierani. Fazão hacker? E postaram prints sem absolutamente nenhum sentido, querendo dizer que aquilo provava que eu ganhava comissão com as perdas das pessoas no site. Aliás, perdais. Quem fala percas não deveria ter autorização pra fingir que vai ensinar os outros a ficar rico. Não confie o seu dinheiro a alguém que fala percas. Nesses supostos prints de um hacker, não tem nada além de um monte de informação vazia. Que supostamente teria um cupom meu dentro do site. Como eu já falei, realmente tem, pra eles monitorarem como é que tá o retorno. O mais bizarro é quando você vai nesse print... Pô, uma galera ficou falando pra eu ficar pegando no pé do português do cara. Obviamente que o Felipe Neto fez isso, eu ia falar que é coisa de babaca. Mas ele irrita um pouco. Só que, porra, aí é foda, né? Se eu ficar puxando esse tema aí, é o que ele falou que não ia fazer. De ficar atacando o cara pessoalmente e não atacando o argumento do cara. E aparece lá balanço. E em balanço apareceu um número completamente aleatório. 4765.7523. E por conta desse número, eles passaram a dizer publicamente que está comprovado que eu ganhei 47 milhões de reais em comissão de dinheiro perdido das pessoas. Isso é de uma canalice, de uma mentirada, que chega até a ser levemente engraçado. Ignore o ponto no meio do número, invente que ele significa que isso é a minha comissão, espalhe pra muita gente e veja o circo pegar fogo. O mais engraçado é que esse mesmo, entre aspas, hacker, divulga o que seria também o cupom do John Vlogs. E no... John Vlogs level 151, tá grindando, hein? Balanço do John Vlogs aparece esse número arbitrário aleatório. 1639536.9239. Falou hacker também. É isso aí também. Falou hacker. É hacker. Hacker. Se eles usarem o mesmo critério, significa que o John Vlogs tem 16 bilhões de reais pra receber em comissão de pessoas que apostaram. E eles divulgam sem nem... Amigo guerreiro, hein. Nenhuma preocupação. Sabendo que a maioria vai acreditar mesmo e daí... Mas enfim, vamos voltar a falar sério aqui. É fundamental que vocês entendam o quanto essas pessoas não estão tentando derrubar a Blaze. Elas querem derrubar os influenciadores. Principalmente aqueles que não agradam ao que essas pessoas defendem. E não, eu não ganho um único centavo quando alguém perde dinheiro na Blaze. E quem diz isso é um mentiroso e eu desafio a provar... Botou a cara de geral, mané. Que eu ganho. Botou mais fotos de influenciador que o Daniel Penin no vídeo, mané. Timou. Felipe, você divulga a Blaze como renda extra pras pessoas. É mentira. Vamos lá. A quantidade de mentiras por segundo naquele vídeo, em todo discurso desse cara, é assustador. Completamente assustador. Mas, Felipe, eu vi o print em que você falou que na Blaze você pode ganhar uma renda extra. Sim. Quantos? Você viu um print, né? Um único print. De um post. No feed do Instagram. Não foi isso? Um post apareceu aquela frase. Por um erro meu. E por esse erro, eu peço mil desculpas. Um erro. Naquele dia eu estava abarrotado de trabalho. E simplesmente... Pô, cara, eu sei que o tema é muito sério, tá? Mas, caralho, cara. Que porra, cara. Não fiz o que eu ia fazer na reunião. O que deveria ter feito, que era checar o texto antes de aprovar. Ele errou. Quando me enviaram o texto da legenda pra eu aprovar, eu não li e só falei, posta logo. Naquele texto saiu aquele renda extra. Quando eu percebi que aquilo tinha passado, eu tirei do ar imediatamente aquela frase. Ficou pouquíssimo tempo no ar. Pouquíssimo. Mas, o suficiente pra eles printarem e dizerem durante meses. Que é o que tem sido repetido a exaustão durante meses. Que eu sempre divulgo a Blaze como sendo renda extra pras pessoas. Eu deixei claro pra Blaze que eu não falaria isso nas minhas campanhas. E eles aceitaram. Então, último tópico também riscado. Um único erro. Jamais pode ser usado como argumento pra dizer que eu sempre falo que a Blaze é renda extra. Ou que esse seria o meu discurso. E como eu vou mostrar agora, o meu discurso é o contrário desse. Aqui tá um compilado de vezes em que eu anunciei a Blaze na minha Twitch. Presta bastante atenção nas palavras. Blaze é nossa patrocinadora oficial. Pra maiores de 18 anos, só pra quem tem dinheiro sobrando pra usar com entretenimento. Se é o seu caso, vai lá conhecer a Blaze. Eu fiz a live hoje mais cedo e, pra vocês verem, né, a Blaze você ganha e você perde. É normal hoje, mais cedo eu perdi horrores. Então, como você sabe já, mas eu vou repetir, tem que ter mais de 18 anos e tem que ter grana sobrando. Aquele dinheiro que você tem pra usar com entretenimento, mano. Você não vai usar o dinheiro que você tem contado. Mas eles não dizem isso pra você. Porque aí não se encaixaria na narrativa que eles querem criar de que eu seria um comunista. E é muito fácil tirar uma frase de contexto, colocar do lado de uma foto minha num jatinho e dizer que eu sou hipócrita. Não caiam em mentiras. Mas e aí, você acha que o Felipe Neto está certo sobre o site da Brazor? Comenta aí na sua opinião sua lenda. E também, deixa aquele famoso like e ative o sininho aí no canal para ver mais conteúdo. E se você quiser assistir outros vídeos, tem um aqui, tem outro aqui. Aqui é meu canal secundário. E esse daqui é pra você se inscrever no canal. Então se inscreva aí e é nóis!